Oi, bonita! De volta com o De Boa com o Satroa e a gente vai direto pro Vucu Vucu do Paz Assim, ó. Hoje a Ana e Silva vão ensinar pra gente como fazer uma make de casamento. Confere aí! Olá, meninas! Tudo bem? Bom, hoje o vídeo é especial. Como vocês puderam ver, o programa tá todo voltado hoje pras noivas. A gente tá no mês de maio, um mês super especial. Então a gente veio hoje fazer uma maquiagem de noivas. É um olho, assim, ó, bem lindo, tá? Um olho clássico mesmo de noiva. Eu usei um branco bem perolado, que é coringa pra noivas, com esfumado, um olho bem marcadinho, tá? Com cílios postiços. Enfim, uma pele bem preparada e dicas bem legais pra vocês que vão casar aí. Da preparação de pele a gente não fez. Eu foquei bastante nos olhos. Então se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar lá no blog, no vaidemakeup.blogspot.com.br Que lá vocês vão ter outros vídeos também com outras dicas pra vocês, ok? Então vamos ver de partinho como fazer esse make. Então vamos começar. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse olho. É bem simples, bem fácil de fazer. Primeiro, a gente vai usar um pincelzinho, assim, que é aquele pincel pra gente fazer aqui o côncavo, pra gente esfumar. E a gente vai usar primeiro uma sombra bem clarinha, assim, ó, que é um marrom, um marrom café com leite, tá? Bem clarinho mesmo. Porque a gente vai fazer um degradê aqui, ó. Então a gente vai marcar aqui o nosso côncavo. No último vídeo eu já até mostrei pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode entrar no canal aí da Safroa, tá? E vocês vão ver o vídeo lá, o último vídeo que a gente fez. Eu expliquei bem como fazer aqui esse côncavo. Então a gente aplica essa sombra marrom, ó, movimento de vai e volta. E a gente vai esfumar aqui. Pra começar a criar um degradê. Agora eu vou vir com um outro pincelzinho também de esfumar, tá? Só que esse aqui é diferente, mas é o mesmo pincel. E vou pegar agora uma sombra marrom, um marrom mais quente, tá? Olha, esse marrom aqui que a gente vai usar. É um marrom assim bem mais quente, um marrom assim em cor de telha. Porque agora a gente vai criar um degradê. Então a gente vai aplicar ele aqui, ó, logo abaixo. Bem onde acaba o nosso globo ocular. A gente vai encaixar aqui o pincel e fazer movimento de vai e volta. E esfumar esse marrom com o marrom mais claro que a gente aplicou antes. Então, ó, a gente tá criando um degradê, tá? Pra ficar um olho bem bonito. Esse efeito fica muito lindo pras fotos, principalmente pras noivas. Então a gente aplica aqui, ó, esse encontro dos dois marrons. É, agora que a gente aplicou e fez o côncavo, a gente vai vir com uma basezinha. Eu vou usar uma basezinha branca, assim, ó, própria pra aplicar sombra. É, agora é uma base cremosa. Se você não tiver uma base cremosa, assim, a gente vai usar com pincelzinhos de cedas sintéticas. Você pode vir com um primer mesmo pros olhos, tá? Um primer pra sombra. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, ó. Só na minha pálpebra móvel mesmo. Isso vai ajudar a pigmentar a nossa sombra, principalmente porque a gente vai usar uma sombra mais clara. Então vai ajudar a fixar bem a sombra. Agora eu vou fazer aqui o cantinho externo. Eu vou pegar uma sombra preta. Você pode usar uma sombra preta opaca, tá? Qualquer sombra opaca que você tiver. A gente pega essa sombra e a gente vai aplicar aqui no cantinho, ó. Vem aqui no cantinho dos olhos. Não aplica muito porque a gente vai esfumar esse preto depois. Então eu não subo com ele pro côncavo. Só aplico no cantinho mesmo. E a gente vai esfumar esse preto aqui, esse cantinho externo. Junto com aquela sombra marrom mais escura que a gente aplicou antes. E pode esfumar, tá? Esfuma bem até tirar toda a marcação do preto. Prontinho, ó. Então a gente tem um cantinho preto bem esfumado. Agora a gente vai aplicar a sombra mais clara. Eu vou voltar aqui com aquele pincelzinho de seda sintética. Com o restinho de produto que ficou. E vou dar mais uma limpadinha aqui porque o preto acaba invadindo um pouco essa área. Eu preciso que ela fique bem limpinha pra gente aplicar o pigmento clarinho. Bom, meninas. Então o ideal pra maquiagem de noiva é que a gente use cores assim mais marcantes, tá? Com brilho. Então eu vou mostrar pra vocês aqui uma sombra. Eu vou usar um pigmento, tá? Que é aquela sombra solta. Um pigmento branco, mas com um fundo um pouco perolado. Com um pouquinho de reflexo. Ou seja, ele tem uns brilhozinhos assim. Já que é uma noite tão especial, a gente quer brilhar bastante, né? Então eu vou aplicar esse pigmento em todo cantinho aqui do olho. A gente vai usar um pincelzinho normal, assim, de pálpebra. Ó. E a gente vai pegar esse pigmento. E a gente vai aplicar, tá? Como é uma sombra solta, cuidado pra não esfregar e cair produto aqui embaixo. Então a gente vai vir com esse pigmento, ó. Aplicando em toda a pálpebra. Pronto. Depois que eu apliquei esse pigmento aqui, eu vou vir com o pincel e dar uma arrastadinha nesse pigmento. E casando ele aqui com o preto. Que é o bonito da maquiagem, é casar as cores. Então com esse pincel mesmo eu venho aqui, ó. Entre as duas sombras e dou uma arrastadinha assim, um zigue-zague. Que é pra fazer um degradê entre uma sombra e outra. Esse cantinho aqui da lágrima, o ideal é a gente pegar um pincelzinho menor, ó. Esse pincelzinho aqui é um pincelzinho de precisão. Um pincel bem pequenininho, porque a gente vai pegar mais um pouquinho desse pigmento agora. E aplicar bem aqui, ó. Nesse cantinho mesmo da lágrima. Porque esse vai deixar seu olho mais aberto. E nas fotos fica um efeito bem legal. Então esse é o olho, tá? Agora aqui na parte de baixo eu vou usar um lápis bege. Um lápis assim, cor da pele. Porque esse efeito do lápis cor da pele, ele deixa o olho também maior, tá? Então ele não deixa aquele olhar fechado. Ele deixa o olhar mais aberto. Então a gente vai aplicar esse lápis bege em toda a linha d'água. E pra selar esse lápis aqui abaixo, eu vou pegar um pincelzinho de topo reto, tá? Qualquer pincelzinho menor, pode ser um pincelzinho chanfrado também, olha. Esse pincelzinho chanfrado, no corte na diagonal. E a gente vai pegar um pouquinho de sombra marrom e a gente vai aplicar aqui abaixo. Pode ser o marrom mais escuro, que a gente usou pra fazer o degradê lá em cima. E vou aplicar abaixo aqui nos cílios inferiores. E agora eu venho com um pouquinho da sombra preta. E vou aplicar aqui no cantinho externo. Pra dar uma dramatizada aqui embaixo. Bom, agora máscara de cílios. A gente vai aplicar bastante máscara, porque a gente vai colocar uns cílios tostiços, né? Uma maquiagem assim de noiva. Precisa de um cílio bem grande, bem bonito. Pronto. Agora eu vou aplicar os cílios postiços e já mostro pra vocês. Bom, gente. Então eu vou pegar uma sombrinha agora. Essa é uma sombra bem clarinha. Qualquer sombra perolada também. E a gente vai aplicar aqui, ó. Bem abaixo da sobrancelha. Pra fazer aquele pontinho de luz. E deixar a sobrancelha mais... O olhar mais arqueado. Ó. A gente aplica aqui em cima. Prontinho. Bom, meninas. Então a maquiagem é só um olho bem clássico, tá? É uma maquiagem assim infalível. É cara de noiva mesmo, tá? A principal dica que eu dou pra vocês nesse dia tão especial é fazer uma preparação de pele bem feita. Uma pele bem preparada, bem iluminada. E um olho assim bem iluminado também, bem esfumado. Porque isso vai dar uma diferença total nas suas fotos. Tá? Então o resultado é esse, ó. Eu já colei os cílios postiços pra ficar com um olhar assim bem marcante. Se você é noivinha aí, tá indo casar, posso usar alguma dessas dicas hoje que eu passei pra vocês. E se também você não é noiva, você pode usar uma maquiagem dessa também. Se você é madrinha, mãe da noiva ou vai ao casamento, você pode usar uma maquiagem assim também. Você pode só trocar as cores, tá? Alternar o branco por um dourado. Enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Bye bye. E até o próximo. Ai, meu Deus, menina, que maquiagem maravilhosa. Um super beijo pra você, tá bom, querida? Que tá sempre aqui no nosso programa. Gente, quero aproveitar também e agradecer a minha querida Sonja Magna, que fez esse vestido maravilhoso pra mim, gente, que sempre me veste alugando seus vestidos aí maravilhosos, né, Sonja? E quero também, gente, mandar um beijo lá pro pessoal do Festão, que também tá aqui sempre colaborando com o De Boa com Safroa. Um super beijo pra vocês, tá bom, amores? O nosso programa vai ficando por aqui, mas antes, gente, tem os beijos da semana, menina de Deus, do pessoal do Facebook, que eu tava esquecendo, tava, não, 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 não. Vou mandar o beijo pra você. Antes de falar o beijo pro pessoal, se você quer que eu mande o seu beijinho também aqui no De Boa com Safroa, é só me pedir lá na fanpage do De Boa com Safroa, que a gente manda um alôzinho pra você aqui. O alôzinho especial de hoje vai para Daiane, Karine, Gabi e Neia, que são lá do Instituto Embeleza. Hum, super beijo pra vocês, tá bom, amores? Tem também, gente, aqui, Guilherme Aquino, menino de Deus. Super beijo pra você, tá bom, Gui? O Guilherme é lá de São João do Paraíso, menino de Deus, assistindo a gente aí pela internet. Quero mandar um beijo também pra Joelma Araújo e pra Wilton Lemos, que é lá do Baião Tropical, daquela banda. Beijo também pra Gabriel Souto, do Edgar Pereira. E um super beijo pra Jaqueline, do Sagrada Família. E pra Isabel Loco, aquela maravilhosa. Hum, um beijo pra você, viu, amada? O nosso programa vai ficando por aqui, gente. Eu tô indo embora, que eu já falei demais. Vejo vocês no próximo programa. Fui! A gente tá no mês de maio, mês... Gente de Deus, eu tenho que ficar parando de fazer isso, que eu fico muito sexy. Eu tô aparecida demais, só Jesus pra ter misericórdia? Hoje tá um programa especial, como vocês viram aí durante os outros... Para de ficar alisando minhas pernas. Isso, para que você é padre. Não pode ficar fazendo isso. Isso, vambora! Vocês ficam gravando essas coisas que eu sei, que depois dessas semanas vocês colocaram tudo esse negócio no ar. Viu? Que eu sei que vocês ficam querendo que a gente fica passando vergonha pra vocês de casa. Eu vi, viu? Assisti o programa. Eu fico esperando a luzinha da câmera acender, e depois que ela não acende, eu não... Entendeu, fi? Miguel! Miguel! Ô, Miguel! Acabou, meu filho! Que porquinho, me arrombora, tem que desmontar o estúdio. Você tá dormindo, Miguel? Só Jesus pra ter misericórdia? Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto